Olá, galera, aqui é o Ricardo, professor de estatística da UEMP, e hoje eu vou resolver alguns exercícios da aula, que terminou o capítulo de probabilidades, então tem uns exercícios que eu deixei para vocês realizarem e vou resolvê-los com vocês. Vocês podem observar aí na tela de apresentação que estão os exercícios do capítulo 2, tá? São esses exercícios que iremos fazer. Então, eu vou ler o primeiro exercício com vocês agora. Uma caixa contém 25 bolas numeradas de 1 a 25, extraindo-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade que seu número seja? Par, ímpar, par maior que 10, primo e maior que 3, múltiplo e de 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, nós temos que fazer, nós temos que elencar cada evento, verificar o número de elementos que tem nesse dado evento e fazer o cálculo das probabilidades, porque a probabilidade, na sua forma clássica, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Número de casos possíveis nós sempre associamos ao espaço amostral, o número de casos favoráveis é sempre associado ao evento que você está analisando. Vou lá para o quadro agora. Então, o exercício, ele diz que há 25 bolas, tá? Então, o nosso número de elementos do espaço amostral é 25, tá? O número do espaço amostral é igual a 25. Então, o número de elementos do espaço amostral é 25, vamos definir os eventos. A, par, B, ímpar, C, par maior que 10, né? E aí, ímpar, C, par maior que 10, né? D, número primo, e E, múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, nós devemos fazer cada, devemos elencar cada evento e contar o número de elementos que tem em cada evento. Então, se nós considerarmos o conjunto, né, das bolas numeradas, nós temos o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, até 25, tá? Então, são 25 números, são 12 pares e 13 ímpares, tá? 12 mais 13, 25. Então, a probabilidade do eventual ocorrer, de tirar um par, é 12 sobre 25, tá? Do ímpar, 13 sobre 25. De outra forma, ou a bola que você pode, é que vai ser sorteada, é par ou é ímpar. Então, a probabilidade de tirar um número par é complementar no ímpar. E vice-versa, a probabilidade de tirar ímpar é complementar no par. Certo? Então, número par maior que 10. Quais são os pares maiores que 10? Quais são? P, né, probabilidade do número C par maior que 10, tá? Deixa eu sombrar essa notação aqui, porque não tá legal a probabilidade de... Aqui tá parecendo que é a probabilidade maior que, né, do número 10. Vamos fazer assim, ó. Par e maior que... X maior que 10, tá? Então, olha só, vamos elencar só esse conjunto aqui. Vamos pensar na probabilidade de um quadro número. Então, par maior que 10 é 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Nós temos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, a probabilidade, né, de você tirar... Vou colocar uma pontinha aqui para definir que é par maior que 0. Então, a probabilidade é 7 sobre 25. E obter primo? Deixa eu só parar essa bagunça aqui. Vamos fazer o D e o E, então. E para obter um número primo, né? D é um número primo, tá? O número primo é aquele que é... O número P é divisível por 1 e divisível por ele mesmo, porque P dividido por 1 dá P e P dividido por P dá 1. Não tem outra combinação de divisão que ocorre quando esse número é primo. Não primo, por exemplo, 4 dá para dividir por 2, por 1 e por 4. Então, tem três possibilidades. O primo só pode dividir em duas possibilidades, por ele mesmo, por 1. Certo? Então, você tem que pegar, então, os números do espaço mostrar e verificar quais são primos. 1 só pode ser dividido por ele mesmo, então só há uma possibilidade. Nós brincamos que é primo de todo mundo, mas não, tá? O 2, ele é par e primo é o único primo par que existe. Então, se é o único primo par que existe, não precisa contar os números pares maiores que 2, tá? Então, 3 é primo, 4 não é, o 5 é primo, o 6 não é, o 7 é primo, o 8 não é, o 9 também não, porque 3 vezes 3 é 9, o 10 também não, o 11 é primo, o 12 não é primo, porque 4 vezes 3 é 12, o 13 é primo, o 14 não é primo, porque 2 vezes 7 é 14, o 15 também não, porque 3 vezes 5 é 15, 16 também não, 17 é primo, 18 não, 19 é 19 é primo, o 20 não é primo, 21 também não, 22 também não, porque 2 vezes é par, né? 2 vezes 11 é 22, 23 é primo, 24 não é primo e 25 também não é primo, porque 5 vezes 5 é 25. Então, se nós circularmos aqui todos os números que são primos, tá? Todos os números que são primos, nós temos então o 2, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23, tá? Então, se for cálculo somente o número ser primo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, né, 5, nós temos 10 sobre 25, se for só primo, tá? Se for só primo, 10, 25 avos, essa é a probabilidade, mas é primo e maior que 3, tem que ser maior que 3, não maior ou igual a 3, tá? Então, você desconsidera o 2, desconsidera o 3, então é 10 menos 2, né, primo. E menor que 3, maior, né, maior, desculpa, maior que 3, é 8, 25 avos, correto? E por fim, qual a probabilidade de tirar dentro desse conjunto aqui, né, do espaço amostral, um número que seja múltiplo de 3 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo? Então, você tem que saber quais são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 são, é o 0, não tá dentro desse conjunto, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Quem tá na tabuada do 3, né, quem tá na tabuada do 5? 0, 5, 10, 15, 20, 20 e 5. Então, olha só, quem é múltiplo de 3 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo? O 15, né, quem mais? E só, né, nós temos aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24. E aqui nós temos só o 15, então a probabilidade é 1, 25 avos. Tudo bem? Então, vamos pro próximo exercício. O exercício 2 é bem bacana, ele vai envolver um conceito que não expliquei pra vocês, mas em distribuição binomial nós utilizaremos, então é bom antecipar esse conteúdo pra vocês agora, que é sobre as combinações, a análise combinatória. Então, vamos ler o exercício agora, e vocês vão entender por que é a análise combinatória. Em um concurso científico, existem 15 matemáticos e 12 estatísticos, no total de 27 pessoas. Então, no nosso espaço amostral, a contagem é 27, tá? Qual a probabilidade de se formar uma comissão, então você vai ter que combinar essa comissão, de 5 membros, na qual figurem 3 matemáticos e 2 estatísticos. Então, basicamente, primeiro você tem que saber como combinar esses elementos que são diferentes. Complementar uma a outra, mas é diferente. Nós devemos fazer, então, a separação, tá? Combinando entre os próprios grupos. Mas, mas, a probabilidade é no total, tá? O espaço amostral é no total. Vamos explicar de forma mais direta. Olha só. Então, você tem lá 27, 27 pessoas. Você tem 27 pessoas. Onde eu posso subdividir, né? Ou separar, né? Não subdividir. Dividir tem que dividir igualmente. Separar, tá? 15 são matemáticos e 12 estatísticos, certo? E 12 estatísticos. Então, tem que criar uma comissão de 5 pessoas. Onde haja 3 matemáticos e 2 estatísticos. Então, tem que fazer uma combinação. 5 pessoas, tá? Nós temos que fazer uma comissão de 5 pessoas. Então, a combinação, nesse caso, galera, de N a P, onde N é o número total e o P é o número que é restrito, o número que é o referencial, nesse caso. Por exemplo, a comissão é P, tá? E N é o número, né? O total, o tal numerário. Então, essa fórmula da combinação simples é N fatorial, onde N fatorial, a multiplicação dos números sucessivos é N, N menos 1, né? Até o 1, por exemplo. Fatorial do número 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Dividido por N fatorial, opa, N não, P fatorial, vezes N menos P fatorial. Então, essa é a fórmula que nós utilizamos para fazer as combinações, tá? Isso aqui nós vamos usar em distribuição binomial. Uma das distribuições de probabilidade. Então, para nós calcularmos, então, o número de elementos possíveis, tá? Número de elementos possíveis do espaço mostral, nós temos que fazer o seguinte. Então, calcular a combinação de 27 pessoas, que é o meu N, com P sendo 5. Isso me dá um valor que, se não estou enganado, é 80.800, certo? Só confirmar aqui, isso mesmo, 80.800, tá? Agora, para eu calcular os 5, né? As combinações dos 5, das formações da comissão de 5 membros, nós temos que pensar o seguinte. Nós precisamos, então, de um grupo de 3 matemáticos e 2 estatísticos. Então, são relações independentes de combinação. Então, a probabilidade aqui, o numerário, né? Alguns casos favoráveis, vai ser a multiplicação das combinações, porque são independentes entre eles. Então, aqui eu tenho a combinação de 15 por 3, 15 matemáticos, eu tenho que tirar 3, é a combinação aqui de 12 estatísticos, eu preciso de 2. Então, esse número aqui dá 455, essa combinação, e essa combinação de 12 a 2 dá 60, só confirmar aqui rapidinho. 12 combinação a 2, 66. Então, essa multiplicação aqui dá 455 vezes 66, me dá 30.030. Então, a probabilidade, né, de que eu tenha uma comissão, com 3 matemáticos e 2 estatísticos, é 30.000, e 30 dividido por 80.880. Se nós pensarmos em números decimais, esse valor aqui dá 37%, aproximadamente, dá 0,3, 7, 1. Tá? Um exercício um pouquinho complicado? É, mas é interessante vocês entenderem como funciona a combinação em relação às probabilidades, certo? Então, agora, vamos para o próximo exercício que vai envolver probabilidade condicional. Vamos lá. Probabilidade condicional é aquela história que, dado um evento que ocorreu, você tem que calcular a probabilidade de um evento que está incluso desse evento que ocorreu. Então, olha só, em uma empresa foi realizada um levantamento sobre o uso do tabaco para verificar o perfil dos funcionários para uma possível intervenção. Segue as informações representadas entre gêneros. Então, você tem aqui uma tabela que fica muito mais interessante de analisar, tá? E você já restringe diretamente. Escolhendo um funcionário a caso, qual a probabilidade de que seja homem, tá? Homem. Quantos homens tem no total? 100, né? Do total de indivíduos, homem e mulher, 200. Então, é 100 dividido por 200, que é meio. De mulher também, 100 dividido por 200, que é meio. Então, ah, tá respondido, nem vou entrar no quadro, é só observar o número de casos favoráveis para homem. É 100. Então, se o sorteio for feito entre os não fumantes, qual a probabilidade de que seja homem? Então, isso tem que restringir, tá? Nos não fumantes... Então, a probabilidade de 30 sobre 120. Então, vamos desenhar essa tabela lá no quadro, vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Aqui, então, vamos criar uma tabelinha bem rapidinho para nós fazermos esses exercícios. Olha só. Nas colunas estão os gêneros, homem e mulher, total. Nas linhas fumante e não fumante, tá? Então, vamos calcular isso aí. 70. 10. 80. Certo? Então, 30. 90, 70, 20. 200, 100 e 100. Então, eu tenho aqui a pergunta B, se o sorteio for feito entre os não fumantes. Se for feito entre os não fumantes, basta você olhar somente a linha dos não fumantes, tá? Basta você olhar somente essa linha. Verificar a intersecção, tá? Qual a probabilidade de tirar um sujeito que é do sexo masculino que seja não fumante? 30, 120. Vamos calcular isso aqui na prática. A probabilidade de tirar uma pessoa que é do sexo masculino, por exemplo, homem, tá? É 100 sobre 200, certo? A probabilidade de tirar uma pessoa não fumante, 120 sobre 200. A probabilidade de tirar uma pessoa fumante e homem é quanto? 30 sobre 200. Então, a probabilidade condicional, né? P de A inter B é P de A, né? Opa, condicional, desculpa. Não é P de A inter B. P de A dado B, tá? A probabilidade do eventual dado que ocorreu B. P de A inter B dividido por P de B. Ó, quem é P de... Ó, vamos aqui, ó. FH, né? Vamos puxar para o nosso caso aqui. É 30 sobre 200 dividido por 120 sobre 200, tá? Cancela 30, 120 anos, certo? Essa é a ideia, tá bom? Então, olha só. Vamos ler agora o exercício C da 3. Vamos lá para a nossa lista de exercícios. Olha só. Qual a probabilidade que seja homem, 30 sobre 120, e que seja mulher, ao complementar, 90 sobre 120, tá? Tudo bem? Tranquilo, né? E o exercício 4 diz o seguinte. Qual a probabilidade de um casal ter 4 filhos e todos do sexo feminino? Então, o exercício 4, ele fala sobre probabilidade de eventos independentes, né? A teoria do produto. Então, vamos fazer esse exercício, finalizar essa matéria, e aí nós entraremos num novo capítulo, né? Que é as distribuições e as variáveis aleatórias. Então, vamos agora... Mas o exercício 4 é bem simples, qual a probabilidade de que o sexo feminino? Então, olha só. Você pode observar através de uma árvore de decisão, tá? Olha só. Vai vendo. Tá? Se você, né, aqui tem um casal, né, vai gerar um filho, tá? Então, as possibilidades, masculino e feminino, tá bom? Metade, metade. O segundo nascimento, aqui, tá? Primeiro filho. Pra ir pro segundo filho, não depende do gênero do primeiro, tá? Não depende, é independente. Então, isso aqui é o teu segundo filho. Certo? Pode ser... Né? Aqui pode ser masculino ou feminino. Masculino ou feminino. Certo? O terceiro, mesma coisa. E o quarto também. Tá bom? Tá bom? Aqui é meio, aqui é meio, aqui é meio, aqui é meio, aqui é meio. Certo? Então, sempre você tem essa relação de decisão. Tá? Se você pega aqui, ó, essa probabilidade, multiplica por essa probabilidade, multiplica por essa probabilidade, multiplica por essa probabilidade, você tem o seguinte, ó. Quando P de A inter B, inter C, inter D, considerando o A, primeiro filho, o B, o segundo, o C, o terceiro, e o D, o quarto, são independentes, basta multiplicar, né? P de A, P de B, P de C, P de D. Qual a probabilidade? Meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. 1,16 avos. Essa é a probabilidade. Tá bom? Beleza, galera? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.